Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Menon Fazendo uma dica aí pra vocês de como encontrar o código do bunker aí, ou do porão da casa aí, né? Essa parte eu tirei lá da minha live, tá galera? Por isso que eu tô aparecendo ali no ladinho Tava eu e minha esposa jogando Primeira coisa, eu vou dizer pra vocês como é que eu consegui achar Analisando esse porta-joias, ele tá dizendo que em comemoração aos 10 anos ele vai dar essa joia E se você for ver, tem um recebinho aí do lado, dizendo uma data de compra Então, a senha desse bunker aí é a data do recibo menos os 10, que dá 1966 Digita lá que é batata, beleza? Valeu, se gostou deixa aquele likezão Até o próximo, tchau tchau Ele comprou a presença de 10 anos